Música Deus cuida de mim, sobrevivi, adorando E chegando aqui agora, o módulo 3, São José Dula Maria É o professor Gilson Soares, um rapaz do rostinho lindo Mais uma aula de geografia, continuando os nossos conteúdos da nossa ciência geográfica Tela da TV Nova Nordeste, você está aqui nos assistindo 22.2, avisa o colega, avisa Que você pode assistir essa aula pela tela da TV Nova Nordeste Então chega assim, homem, tu quer assistir as aulas da nossa rede municipal? Também em casa? É, 22.2, toda sexta-feira à noite Se quiser assistir geografia, né? Mas se quiser assistir todas as aulas, a gente está sempre aqui De segunda à sexta, começando às 6 horas da noite Por ali, eu acho que é às 6 ou 6 e meia, né? Falta confirmar aqui Qual é o horário, Juninho? Que a gente começa essa aula 6 horas, pronto 6 horas, a gente começa a transmitir as nossas aulas do Educa Recife Durante a semana toda Então, não tem desculpa para você não assistir a gente Porque além daqui, você ter o canal no YouTube Você pega aí seu celular, seu computador, televisão da sala, da cozinha, enfim Abrir o aplicativo YouTube Pesquisa Educa Recife Encontra o nosso canal Não deixa de se inscrever Se inscreve E lá você vai encontrar a playlist do módulo 3 E aí você vai encontrar todas as aulas da sua modalidade Beleza? E também pode compartilhar com o seu coleguinha Olha aí, já que tu não assiste ao vivo Pela TV nova Vem aí no YouTube Aí o pessoal assiste É você e ele Deixa o like, o comentário É coisa boa, né? A gente fica muito alegre Quando recebemos as suas interações Além, claro, do aplicativo Educa Recife Olha aí, ó Para você posicionar aqui no nosso celular Os QR Codes aqui Facilitando os caminhos Beleza? E também tem a gente na palma da sua mão Como é fácil nos achar e interagir conosco Hoje vai ser uma continuação Acompanhado por Vitória Aqui fazendo a interpretação de livros da nossa aula Deixando-a mais acessível Daquele assuntozinho que a gente começou na semana passada Se lembra que falamos sobre os setores econômicos Os setores da economia E aí trouxemos aqui a definição de setor primário Secundário e terciário O que é o setor primário O que é o setor secundário E o que é o setor terciário E quais as atividades estão envolvidas Dentro de cada setor E aí a gente já vai iniciar A nossa aula que tem por tema Aspectos econômicos do Recife Vamos falar da nossa cidade Com um conjunto de imagens Olha só Que nos remete A aula passada Então se eu pegar Vou botar uma prova dessa aqui assim para vocês Mandei para o professor Professor Coloca aí na prova deles Esse conjunto de imagens aí Joga na tela, Juninho Por gentileza Desenrolado E aí Vou dizer Professor Eles agora sabem Manda eles aí indicar na imagem Essa imagem aí Qual é o setor secundário Qual é a dessas atividades aí É o setor secundário Aí você que assistiu a nossa aula passada Vai saber que o setor secundário É quando a gente está o que? Processando as matérias primas Aquilo que foi recolhido da natureza Aí você vai marcar justamente o que? As indústrias Se a gente tem lá a matéria-prima Está vendo o campo verde Um lado oposto à vitória Lá do outro lado da tela O canto esquerdo Está vendo ali a plantação Então ou seja Não foi colhido ainda Vai passar ali a colheitadeira Pode ser também profissionais Fazendo serviço manual Mas esse processo de extração Vai chegar na plantação Vai colher ali Pode ser uma uva Pode ser uma laranja Enfim Colheu Pode ter uma criação de gado Uma pecuária extensiva Uma pecuária mais intensiva Quando a gente fala pecuária extensiva A criação de gado Pode ser ovinho Equino Enfim Criação de animais De uma forma solta Quando a gente fala De uma pecuária intensiva Os animais sendo criados Presos Com a produção intensificada Então Agricultura Pecuária Pode ser também Extração de minérios De ferro A questão da mineração Todo esse processo de captação Dos recursos naturais É o setor primário Passa para o setor secundário Para fazer o tratamento Modificar Remodelar Aperfeiçoar Para criar ali Os bens de serviços Estamos no setor secundário E aí Chegou Para a gente No supermercado Embaladinho Tudo certinho Perfeitinho Pode ser Pode ser Uma roupa de algodão Eita O automóvel Que chega lá Nas concessionárias Enfim Todos esses produtos Que nós temos Nos comércios Disponíveis Para a gente Ir lá Adquirir Já é o setor secundário Se limita Apenas A esses recursos Disponíveis Não Toda prestação De serviço Também Faz parte Do setor Tessinário Aquilo que está Prestando o serviço Para você Pode ser educacional Pode ser De saúde Enfim Prestou o serviço A você É o setor Tessinário Levou o carro No mecânico O mecânico está o que? No setor Tessinário Você foi na loja Comprar uma roupa Um vestidozinho Mais bonitinho E tal Aquela moça Que vendeu o vestido Para você E está inserida No setor Tessinário Você foi fazer as unhas Fazer as sobrancelhas Fica linda Maravilhosa Foi até a professora Viviana de português A gente não vai ficar Igual a ela Mas dá um trato A moça Que fez suas unhas Cortou lá Sua sobrancelha Passou a renda Não sei se é isso Que falo Nome Enfim Ela também está inserida No setor Tessinário Da economia Olha só Uma redondezinha Do que a gente viu Na aula passada Aí aqui O Recife Maior Economia De Pernambuco Então se a gente Pegar todas as cidades Do estado De Pernambuco E for comparar As economias De cada uma Recife Vai ser Responsável Pela maior parte Econômica Do nosso Estado Sendo aí A décima terceira Cidade Mais rica Do território Nasci Ronaldo Daí você Tira o tamanho Da importância Econômica Da nossa Cidade Aqui você vê Uma imagem Uma tirada De cima Parece aquelas fotos De Arnaldo Arnaldo Saudades Meu querido Com drone Você vê aí A orla De boa Viagem E o que está escrito Ali 28% Do PIB Estadual Então você pega O estado De Pernambuco Olha a matemática O estado De Pernambuco 100% Não é os quadradinhos Não É pegando aqui O estado De Pernambuco 100% Dividiu lá Entre as cidades Pegou Recife A parcela De Recife Vai ser equivalente A 28% Do PIB Professor O que é PIB? A gente destrinchando A palavra Produto Interno Bruto Produto Interno Bruto O quanto Aquela cidade Está crescendo Economicamente Se desenvolvendo Economicamente Crescendo Financeiramente O quanto Aquela cidade Está se desenvolvendo Através Da Economia Beleza? Tranquilo Não tem estresse Você agora já vê aqui Duas imagens De um lado O shopping Olha aí na tela Um shopzinho Do outro lado Um supermercado A moça Fazendo as compras E espaços Coletivos Espaços públicos Em que Ocorrem Várias interações Isso é o espaço Geográfico Por isso que a geografia É fantástica Tudo que a gente Vai fazendo Nos remete A geografia E diz ali O setor Tessiário Tem papel Fundamental Na economia Recifense Então Quando a gente Fala setor Tessiário Você já sabe Que é o que? A prestação De serviços Aquilo que está Nos oferecendo Serviços Aquilo que está Disponível Para nós Chegar lá E consumir Sendo aí O setor Comércio Tanto formal Como informal Pessoas procurando A camisa Por exemplo Da seleção brasileira Algum Até fato Que remete A seleção brasileira Então Quando a gente Saia de casa Chegava ali Pode ser no camelódromo Eita Sou camelô Sou do mercado informal Com minha guia Sou profissional Ou então Você indo Por exemplo Um shopping Comprar Que você Quer comprar Negócio mais Rebuscado Negócio mais original Enfim Você estava ali Dentro Do setor Tessiário Da economia Tanto lá no informal Como formal As pessoas Que estão ali Trabalhando Nesses centros Logistas Estão dentro Daquilo que a gente Chama de setor Tessiário Por isso que é o setor Que mais Emprega Pessoas Não só na economia Do Recife Como na economia De todo o Brasil Olha aqui Atração Para turistas De diversas Regiões Do Brasil E do mundo O que contribui Com a economia Da capital Pernambucã Temos vários pontos Turísticos Na nossa cidade Coloquei aqui Exemplos de praia Não se limita A apenas isso Se a gente Dar uma volta No Recife Antigo Por exemplo É riquíssima a história Que nós temos ali Desde as construções Que já marcam ali A arquitetura De tempos passados Cada prédio Daquele Vai ter A sua história Temos vários monumentos De figuras Importantes Para a nossa questão Tanto da cultura No lado musical No lado artístico De esculpir Aqueles artistas Passados Alguns que ainda Se fazem presente Entre nós Outros que já Nos deixaram Já estão vivendo Em outro plano A nossa cidade Ela é riquíssima Não se limita A questão das praias As praias Maravilhosas A nossa posição Numa área tropical Ambudância De sol Favorece Tudo isso Isso é bom Mas cada pessoa Tem o seu lugar Então Tem gente que prefere A praia Tem gente que já Prefere um negócio Mais um parque Visitar por exemplo Os zoológicos Então pode ir Um jardim botânico Pode ir Dois irmãos Enfim Nossa cidade Oferece Várias opções Turísticas Pode ser Tanto espaços Assim públicos Como também Espaços Privados Aqueles que A gente tem que pagar Um negocinho Pra poder entrar Mas não deixou De ser um espaço Coletivo Você vai estar Interagindo Com outras pessoas Além inseridas Olha aí Prontos atrativos Demorou Entrar na tela Por isso que o professor Tem que se aproximar Já não favorece Tanta visão Pontos atrativos Construções E lugares Históricos Foi o que a gente acabou De falar Pra vocês As praias E paisagens naturais Também fazem Parte disso Beleza É tranquilidade Demais Pessoal Só vitória Nossa cidade Ela é riquíssima Partiu para um setor Mais secundário Deixando o setor Tassiário A indústria Representa apenas 12,61 Do PIB Recifense Já O setor Primário Representa Apenas 0,11 Do PIB Municipal Então veja só A gente tem lá Recife Com 28% Do PIB Do Estado Mas esses 28% É relacionado A todo O Estado De Pernambuco Se a gente Pegar apenas A capital Recifense E termos Aqui Os 100% Representativos De Recife Apenas 12,61 Vai vir Do setor Industrial Que representa O que? O setor secundário Da economia E apenas 0,11% Daquilo que a gente Chama de setor Primário Da economia A gente quando vai ali No SEASA Por exemplo A gente encontra Pessoas que Plantam Criam animais Ali na beira Da BR E são assim Pouquíssimas Marcas 0,11% É quase nada De pessoas Que ainda vivem Do setor primário Tudo isso Por quê? Que é uma marca Da nossa cidade Que ela é Extremamente Urbanizada Estamos aqui Dentro De um grande Centro Urbano Beleza? Para encerrar Aqui o nosso encontro De hoje Qual O Setor Econômico É o mais Importante Para o Recife Olha aí É o primário É o secundário É o terceiro Aproveita E diga Professor É o setor Pá X E aí Você destrincha É o setor X Que desenvolve Essas atividades Dentro dele Beleza? Fica aí Essa opção Para você dialogar Com seus colegas De classes Com seus professores Olha aí Isa Estou até de verde Para combinar Menino Ficou verde Isa Juninho Ficou verde Eita Acabou a nossa aula Menino Não vou derrubar não Vamos embora Até o próximo encontro Pessoal Quero uma pipoquinha Isa Para essa noite maravilhosa É de chocolate Eu quero Não disfarce não Eu quero